Galera, beleza? Aqui é o Patof e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de VR, jovens. E hoje, como vocês podem ver, ó, eu arrumei o meu cenário. Eu quero ver até onde meu irmão pode chegar. Aqui é meio que o limite, tá? Aqui, ok. E sejam muito bem-vindos. Estamos aqui. Eu abri espaço aqui do meu setup. Eu mudei todo o setup pra que eu pudesse brincar agora com essa bagacheira. E agora vai, jovens. Ok, isso aqui eu posso escolher, por exemplo, já o quê? Opa, não. Só ali, ó. Quando eu aponto, ali aparece. Mas estamos no zoguinho de zumbi. Na verdade, eu nem testei. É pra ver se tá funcionando direitinho pra vocês. Tá sim, ó. Beleza, então. Deixa eu confirmar. Ok, tá funcionando direitinho pra vocês. Pra mim, meu óculos tá dando umas falhadas, mas beleza. Eu pendurei o fio, mano. Agora o bagulho tá louco, tiozão. A gente vai começar aqui o jogo single player no nível 1. A gente não precisa praticar, foda-se. Como é que é, ó. Se eu apertar o menu botão, eu vou para as opções. O touchpad, o troco de arma. O trigger pra usar arma. E o grip aqui, lateralzinho, pra reload. Ok. A dificuldade, a gente vai jogar ali, ó. Devagar e fácil. Porque a gente vai dar uso de jota. É a primeira vez que eu vou jogar, tá? Opções. Teleport, hold deck, volume. Ó, não vou mexer em nada, tio. É isso aí. Só vamos começar, só. Tem que colocar o nome, é pacific stream. É isso mesmo. Pode começar, jovens. Vamos sozinho nessa bagaça. Cadê? Eu tô ready. Local roast. Isso aqui é multiplayer também, essa bagaça, inclusive. Viu? Mas eu não sei colocar multiplayer, então vamos lá. Bom, menu weapon reload. Reload. Ok. Então, weapon aqui. Ô, louco. Peraí, então se eu apertar aqui, eu posso escolher qualquer arma. Inclusive, eu posso ter dual weld. Por que eu tô andando pra trás? Ou aqui é pra frente? Ai, caralho. Caralho, que medo da porra. Calma. Calma, beleza. Aqui, ó. Temos com a metralhadora também. Uh! Reload nessa aqui, reload nessa. Calma. Eu tô indo de ladinho aqui, ó. Eu ando sozinho. Essa plataforma aqui que se movimenta. Só tem daquele lado ali, então beleza. Só o headshot tão show. Eu tô com a pistolinha numa mão e com a metralhadora na outra. Caralho, que medo da porra. Esse jogo é muito bom. Ai, meu Deus do céu. Tá, dá um medão foda. Caralhou! Isso aqui dá muito medo, mano. Tá, eu tô com bastante medo mesmo. Qual é que eu perco aquilo ali? Aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. Peguei. Ai, meu Deus do céu. Mano, isso é muito tempo, sério. Porque pode vir sumir de qualquer lado, mano. Ai, meu Deus do céu. Tá, atirar a capuçarinha não é das melhores opções também. Não sei o que eu faço. É que não sei o que eu faço. É que eu faço o que eu faço. Tá, atirar a capuçarinha não é das melhores opções. Agora eu preciso de mim. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Ai, cacete, troca de eu não quero mais esse tiro que explode Que saco de arma, eu não tô entendendo essa porra Ela vai 10 tiro de uma vez, mano, eu não tô entendendo por que Ai, cacete Caraca, mano, isso aqui dá muito medo, sério Eles vão chegando perto de você, ainda dá pra saber até onde eles vão E eu já não faço ideia de a quanta altura eu tô no meu quarto aqui Sai daqui e morre, filha da mãe Como é que eu troco isso aqui, meu Deus do céu, eu quero trocar de arma Nossa, uma katana, malandro Malandro, eu tô achando nem um gangster agora no bagulho Vem aqui, vem Puta que pariu, é uma merda a katana, ok Calma Ai, meu Deus do céu Tá, ainda bem que eles tão no modo burro, mano, senão não ia ter chance nenhuma nisso aqui Eu preciso aumentar a velocidade deles, mas eu vou passar um pânico com isso aqui, viado E eu já não sei mais aonde eu tô no meu quarto, velho, eu tô com muito medo de bater nas coisas aqui Porque por mais que eu tenha espaço Ainda não é espaço infinito Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu Calmou aqui, ó Galera, eu arrumei as câmeras, como vocês podem ver Depois eu vou filmar o setup Eu arrumei as câmeras Isso aqui no multiplayer deve ser muito legal, mano Calma 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 Caralho, tá Agora chegou o ponto que não dá mais não Tô todo enrolado no fio, peraí Pausa, 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 meu Deus do céu Batei o jogo, eu quero pausar, eu quero pausar Pausei Meu Deus do céu, pausei, calma Eu tô dando voltas, mas o meu fone Não tá pronto pra dar voltas ainda E o headset tá bom Eu acho que eu não tô preso nele Mano, eu tô muito enroscado no bagulho aqui Porque ele realmente Por mais que eu possa, eu coloquei um gancho ali em cima Que eu posso rosquear ele, eu posso rodar o corpo Como vocês puderam ver, mas ainda assim Não pode abusar muito das jovens Usar de um fone sem fio, mano Tomar um fone wireless também Caraca, mas eu tô nervoso, velho, dá medo pra caramba O bagulho, tá, aqui eu tô com espaço ainda Se eu manter esse lugar aqui, eu tô Tranquilo, então vamos voltar, jovens Beleza, respirei Tá, eu acho que eu tô tranquilo Tem um zumbi ali E tem alguns zumbis ali, então a gente vai fazer o seguinte 3, 2, 1 E foi Meu Deus do céu, tá atrás de mim aqui Eu não sei o que tá acontecendo Fudeu Caralho, agora eu tô apelando pra caralho, cuzão Agora eu tô no grau Ah, agora só vento Aqui é rambo, rapaz Mano, isso aqui dá um medo Tenebroso Vocês Tem um bicho fazendo uma risada diabólica Meu Deus do céu Ué, por que que deu essa risada diabólica? Pode vir, maluca Aqui é o bagulho é louco mesmo, doido O que mais eu tenho? Eu tenho um grappling hook Que que é isso? Ah, isso aqui é pra pegar o drop? Ah, que legal É mais legal a pistolinha, né? Vamos duas pistolas, então Que agora que a gente tá bolado no jogo já Olha isso, cuzão Tem um negócio ali no chão que eu quero pegar Ai, ai, ai Tô cego Tomou, tomou Eita porra Só vem, monstro Só headshot aqui, maluco Que susto, esse maluco caiu no meu pé aqui, mano Eu quase dei um salto pra trás agora Eu queria ver que tem isso que eles estão deixando no chão Mas na real eu tô cagando Eu só quero matar zumbi mesmo Pou Pou Na cabeça, na cabeça, na cabeça Você sai daqui, rapaz Filho da puta Sai, minha pista às vezes falha, mano O headset às vezes dá uma falhadinha, velho Eu fico cego Ai, descontas, descontas Ai, descontas Malandro, eu tô enroscado no pône aqui também Eu tenho que tomar cuidado, velho Headshot Oh, headshot Headshot Deu o pé ali Deu o pé não Mais ali, ó Eu tô tentando recargar, não tá indo Acabou a munição Já pode ter isso Acabou a munição de tudo? Que porra é essa? Mano, acabou a munição dos bagulho, velho Eu acho que eu devia ter me preocupado mais em pegar as munições Só que eu terminei, jovens Rapaz 209 kills Eu dei 159 headshots E eu fiz 59 mil pontos Foi bacana, foi bacana Não foi tão mal não, ó Parei aqui, puxando o negócio E é isso aí, gente Eu tô terminando esse vídeo de zumbis no VR Que foi muito divertido Se você gostou, não esquece de avaliar Deixar o seu joinha, seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Eu fiquei um pouco nervoso Eu fiquei um pouco silêncio Se vocês terem mais vídeos Tem outros níveis desse aqui pra ir Níveis mais difíceis e tal também Eu preciso treinar Mas dá pra ir Então, muito obrigado por terem assistido Um beijinho, suas bundinhas Até a próxima E valeu